Pessoal, eu estou aqui na aldeia Alves de Barros, no município de Porto Murtinho, mais próximo a Bodoqueno. E essa aqui é a sala de informática de uma escola completamente revitalizada, reformada, dentro da Alves de Barros. Um dia de muita alegria, porque em toda essa comunidade aqui, nós inauguramos, além de duas escolas, a revitalização do Centro Cultural. Nós temos um projeto grande aqui de investimento e apoio ao artesanato, às artistas Caduel, para a produção de peças que vão para o mundo inteiro. Geram renda, oportunidade, mas principalmente o orgulho e a dignidade das mulheres Caduel aqui, nesse complexo de aldeias, nessa área tão bonita que é a nossa Serra da Bodoqueno. Um grande abraço a vocês. Legenda Adriana Zanotto